Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês esse lindo Ford Focus SE 2019 com uma quilometragem de apenas 48 mil quilômetros rodados, um carro muito novo, muito bem cuidado e a pronta entrega para vocês, é isso aí esse veículo vem com uma motorização 2.0, gerando aí 178 cavalos de potência, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, é isso aí galera ele já vem aí com as rodas de liga leve no aro 17, com os freios a disco na dianteira e na traseira do veículo ele vai fazer um consumo médio de 6,7 no álcool na cidade e de 9,7 na gasolina na rodovia é um carro que vai fazer uma média de 9,2 no álcool e de 13 quilômetros por litro na gasolina é um carro realmente muito forte, tem um 0 a 100 aí de 9,2 segundos e uma velocidade máxima de 206 quilômetros por hora é um carro que já vem com opcionais de segurança como 6 airbags, alarme antifurto hiperimétrico, freio ABS tem também a câmera de ré, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes assim como controle de estabilidade e de tração tem os faróis com regulagem de altura e com refletores duplos ele tem também aí o sistema de isofix para fixação da cadeirinha infantil o assistente de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus chamada de assistência de emergência e vetorização de torque que beleza galera, é um carro que também tem aí como itens de conforto o ar-condicionado digital e dual zone o banco do motorista com ajuste de altura o volante com ajuste de altura e profundidade apoio de braço tem também o ajuste do apoio da lombar do motorista e o controle automático assim como limitador de velocidade tem o controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros os retrovisores são rebatíveis eletricamente e ele tem também os pedal shifts que são as trocas de marcha ali na parte de trás do volante como infra entretenimento é um carro que já vem aí com o volante multifuncional ele tem a conexão USB tem a conexão Bluetooth, computador de bordo e ele tem também o espelhamento celular Android Auto e Apple CarPlay beleza galera, muito bonito, muito bem cuidado passou em todos os critérios de avaliação aqui da 4F Motors e está a pronta entrega para vocês, beleza? então não se esqueçam de deixar um like se inscrever no canal e ativar o sininho para receber de primeira mão todos os carros que aparecem aqui na loja, beleza? fico aguardando o contato de vocês para agendarem uma visita e saírem de carro novo aqui da loja um abraço!